Várias defesas aí, qual a sua expectativa para esse jogo? Jogo difícil, a gente sabe da qualidade que é a equipe do Bayern, mas a gente veio proposto a jogar também, né? A gente sabe da dificuldade, mas eu queria que esse segundo tempo aí possa ser melhor e que a gente consiga fazer um golzinho aí. Será que o Atlético vai repetir a dose igual do ano passado, ser campeão novamente? A gente sabe que o torneio é muito difícil, né? A gente enfrenta grandes equipes, mas a gente vai fazer de tudo para a gente conquistar esse título aí e representar bem o Brasil. Ainda mais com essa garotada nova aí mostrando o talento, tomara que dê sorte aí, tudo de bom para vocês, tá bom? Com certeza, né? A garotada sempre participa de torneio fora, né? E sempre vai bem. E hoje não está sendo diferente, né? Nesse primeiro tempo fazendo uma partida boa, equilibrada. A gente espera que o segundo tempo possa ser melhor. Sucesso aí! Um abraço!